Lá está, o que eu estava a falar, para começar, nada melhor, do que estas calças com este estampado de xadrez, não é? E, pronto, embora tenha apostado no preto, podia perfeitamente ter apostado no azul marinho. Ali, aquele jogo de comprimentos, lá está, o botinho veio até mais cá acima, uma vez que a calça... Para ver-se mais calças curtas, não é? Exatamente, porque as calças são um bocadinho mais curtas, não há problema. Nós até mesmo com as nossas calças mais compridas, podemos dobrá-las em dois e usar até as botas que acompanham o tornozelo. Ah, não, você também está? Eu só dobrei uma. Ah, mas está bem, está bem. Agora. Lá está, o estampado agora aqui numa encharpe. E também ali com as gangas com efeito rasgado, que também se usa muito. Como os colantes por baixo não fazem mal a ninguém. Sim. Aqui, lá está, optou por ter alguns apontamentos de cor na mala e no calçado para fugir aos tons de... E no encharpe também, aos tons de preto e de cinza. Conseguiu ter aqui um bom efeito. E os casacos, como escolheu um bom casaco de inverno? Como escolheu um bom casaco de inverno? É assim. Eu aposto sempre na qualidade. Há pessoas que gostam de apostar em coisas mais económicas ou que não têm tanta qualidade e que sirva só para uma estação e depois trocam por outro. Eu gosto de apostar na qualidade. Um casaco grosso, um casaco, por exemplo, de fazenda ou aquele efeito de pelo sintético, porque são casacos quentes. E lá está, dão um estilo, como se costuma dizer, dão um estilo também e estão de acordo com o que se vê atualmente. Pode-se apostar depois. Então, os neutros, não é? O camel, o preto também, o cinza. Mas lá está, tem toda uma gama de cores que se pode apostar para que também dure durante mais anos, não é? Já que se está a fazer um investimento, convém que seja intemporal. Agora vê-se muitas coisas irreverentes, casacos vermelhos, coisas assim mais... Pois, lá está. Mais cheguei. Embora se use muito nesta estação, não é? Esse tipo de cores, até mesmo em casacos. Uma coisa que lá aqui está exemplificada e que acho que não referi, foram as capas e os ponchos. Também servem. Também servem perfeitamente. E aqui, por exemplo, se está um bocadinho mais largo, pode-se pôr um cinto mais fininho para marcar a cintura e pode-se perfeitamente vestir um sobretudo por cima, que está perfeito. É mais uma camada de roupa. Também é fácil de tirar. Não há aquele incómodo de... Lá está, se é difícil de conseguir controlar a temperatura corporal, porque é uma peça fácil de tirar. Lá está, as colotes, aquelas calcinhas mais curtas. Estão muito na moda agora. E ela usou uns botins que acompanham... É mais irreverente, acho eu. É, são mais irreverentes, são assim... É um estilo que nem todos gostam de usar ou que nem todos apreciam. E até porque também no casaco tem... Nem todos ficam bem. Nem todos ficam bem também a esse lado. Sim, é essa questão que nós estávamos a falar, precisamente da personalidade, não é? Ver-se que aqui há alguma atitude e que de certo modo gosta, não é? E está a marcar a sua atitude, o seu estilo. Porque lá está, não é a todos que gostam nem a todos agradam. E é mais agradado a toda a gente. Sim. Agradam mais ao freguês. É porque lá está, tem uma base preta, preto total. E depois aqueles pontinhos de cor no casco e no casaco. Que acaba por tornar o look não muito pesado, não é? E por dar uma suavizada, como dizem os nossos amigos, em termos de cor. As calças de ganha, não podem faltar. Sim, não quer mal ter calças de ganha, nunca. Não, fica bem com tudo. Dá para quase todas as ocasiões. E ali por dentro, não sei se dá para notar, mas tem uma camisola, não sei se é uma comprida ou não. Tem um casaco de malha e depois tem um casaco por cima, neste caso de corte de beleza. As camadas do cebolão. Exatamente. E depois tem ali o casco. Quanto mais quente, tem melhor. Exatamente. Aqui está, mais uma vez, o casaco de tampado xadrez. Uma mistura de cores até interessante. Se aqui repararmos, o preto só está a ser usado até nos betins. E é fácil combinar o xadrez? Não é difícil. É daquelas tais coisas que eu digo. Não é tão difícil quanto parece. Não é tão difícil quanto parece. Não é. E realmente é uma questão de experimentarmos e de ir fazendo experiências. Exatamente. Lá está tons de cinza e cama. Também fica bem. É uma alternativa ao preto. Porque aqui a tendência era uma pessoa vestir lá está a preto e conjugar o camel. Mas aqui é uma boa alternativa. E tem ali aquele estampado na camisa também. Acaba por dar dinamismo ao conjunto. Talvez muitas peças assim mais, não é masculinas que eu quero dizer, mas um corte mais masculino. Sim, inspiração masculina, sim. Sim, lá está. Também acho que é uma questão de atitude e é uma questão de personalidade. Porque é das tais peças que não fica bem a toda a gente. Mas acho que sendo bem utilizada e sendo bem empregue, acaba por dar um efeito brutal. Aqui temos o nosso amigo estampado. Pois. Oncinha, não é? Alguém falava há bocado. Onça. E tem ali as luvas. Pois é. Salvo o erro, são de efeito pele. Portanto, pareciam pelo menos. Aqui, uma boa combinação para mostrar como se pode usar uma camisa de ganga. Podemos usá-la perfeitamente por baixo de uma suete. E por baixo dessa camisa podemos ter uma t-shirt ou uma camisola de efeito de segunda pele. Mantém-nos quentinhos. E dámos um novo uso às camisas de ganga que costumamos usá-las como camisa por si só. E não com outras peças a complementar. É bom investir em básicos para pôr por baixo? Acho que é uma boa ideia. Eu acho que os básicos nunca saem de moda. E acho que é fácil depois conjugar. Porque, lá está, por exemplo, aqui. Conseguimos depois fácilmente conjugar até com peças com padrão. Que são sempre aquelas que geram alguma confusão ou que geram algum receio em usar. Porque os básicos ficam sempre bem. Os básicos funcionam. E agora as botas de cano alto também se vê muito. Cano alto, até ao joelho ou até acima do joelho. Que podem ser usadas de variedíssimas formas. Uma delas é esta mesmo. Com as calças de ganga por baixo. Podia ser usada com leggings ou então com vestidos compridos. Porque nesta altura não é muito apetecível os vestidos curtos, nem as saias curtas. É verdade, sim, senhora. Mas podem ser usadas. Lá está. Aqui, botins com plataforma preto. E o cano em branco. Também se vê muito agora umas coisas mais ecléticas, mais diferentes. Mais diferentes, é o que eu digo. E sobretudo esta estação e este ano em específico, acho que fugiu muito do normal. Fugiu muito da regra. É uma exceção à regra. Porque costuma haver cores mais escuras. E este ano há assim uma diversidade em termos de cor, em termos cormáticos. Aqui, lá está. Tem dois casacos vestidos. Também pode ser usado. É preciso é só tomar atenção. Dois compridos. Exatamente. E aqui é preciso tomar atenção também ao volume, não é? Do casaco e ao tamanho da peça. Depois no inverno a pessoa fica sempre assim um bocadinho mais cheia. É, como se costuma dizer lá no norte. Ela é madrinha. Ela é madrinha. Ela é enxoriçada, sim. Ela tem uma proxeta. Exatamente. Era isso que eu ia focar. Da onça. Era isso que eu ia focar. Há pessoas atentas. Estás muito bem, muito bem, Cláudia. E lá está. Aqui é um bom exemplo também de que esta peça, não é? Acho toda a diferença no conjunto. Dá assim um toque pessoal, não é? E um toque diferente. Mais cor. Sim. E dinamismo. Acaba por dar dinamismo ao conjunto. Não é tão sem vida, sem cor. Lá está. Cá neve. Cá neve em Nova Iorque. Aqui. O gorro. Acho que se não estou em erro, deve ser a primeira vez, ou deve ser a segunda ou terceira vez, porque aparece o gorro. Sim. Um exemplo de gorro. E depois também. Mas por tapela há gorros. Muito ao fim. Sim, mas não fica bem a tasagem. Sim, não fica bem toda a gente. Era isso que eu ia dizer também. E para mim não fica bem. Tem esse quê? Tem o outro lado. É muito bonito, mas... Também é toda a gente que fica bem. Tu usas gorro. Não costum usar muito. Outro gorro. E aqui temos um casaco almofadado. Com assim promenor de pelo, que também fica interessante. E acaba por dar um toque diferente ao conjunto. E é possível ter estilo dentro de um orçamento? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É preciso. Ela está a planear. E vou dar o exemplo de como aconteceu. Eu fui provar, fui fazer umas provas esta semana à loja Manual da Moda, que me ajudou assim também a escolher o Outfit para vir cá. E realmente nós vimos assim, numa questão de uma hora, duas, que com estas calças eu consigo fazer vários conjuntos com peças que eu tenho em casa. E depois realmente foi comprovar, foi vestir em casa e realmente estas calças, embora tenham alguns pormenores de bordô, a pessoa pensa que tem que ficar muito presa ao bordô, ao preto e ao branco, ou ao cinza para combinar com estas calças. Não. Por exemplo, eu consegui combinar estas calças que tenho estampado e que acabam por dar chamar a atenção no look, consegui conjugá-las, por exemplo, com verde garrafa, com um camisolão amarelo e fica um efeito lindíssimo. Portanto, é como eu digo, as pessoas podem apostar em básicos, nunca é demais, e depois ir comprando uma outra peça diferente para conjugar e para dar também algum estilo, para dinamizar os looks, para não parecer que é sempre o mesmo. E depois é só olhar e fazer as combinações, lá está, uma camisola com três calças pode dar ali conjuntos para tudo e mais alguma coisa, outra camisola pode servir também para outras tantas coisas, e ir assim, ir fazendo assim também o processo e também fazendo os conjuntos. Acho que no fundo é um bocadinho analisar o nosso armário, olharmos um bocadinho mais, porque acho que muitas vezes com a correria do dia-a-dia, e falo contra mim, na correria do dia-a-dia, acabamos sempre por cair no imediato, ou seja, aquela combinação fica bem, eu vou aderir àquela combinação. E acabamos sempre por repeti-la até muitas vezes. Acho que é uma questão de olharmos para o nosso armário e conseguir potencializar tudo aquilo que existe lá nele, e até conseguirmos obter resultados que não pensávamos que conseguíamos. E quais são as peças que todas as mulheres deviam de ter? Bem, eu acho que deviam ter um sobretudo comprido, e de boa qualidade, porque além de ser quentinho, não é agora para o inverno, nunca sai de moda. Os sobretudos podem ter diferentes cortes, diferentes cores, mas nunca saem de moda. E é uma peça, além de dar estilo, é uma peça que é útil. E acho que isso também é importante quando vamos comprar roupa. É na utilidade e na beleza dela. Depois, ter calças de ganga, que é o básico, sim. Se eu não dissesse calças de ganga, acho que alguém me ia matar e ia me vacilar. Mas, camisolas de malha. As malhas dão para fazer muita coisa e dão para ter conjuntos lindíssimos. E até com saias, com vestidos a fazer de saias, que muita gente não sabe e não usa. É usar o vestido e pôr uma malha por cima. Aquilo fica brutal. Pensa-se que são duas peças e não são. Na verdade, é o vestido, ou melhor, três peças, não é? E não é, mas um blazer também. Porque há ocasiões em que um blazer faz a diferença e não impossibilita de ser usado como sobretudo por cima. Mas pronto, depois é ir, lá está com o tempo, ir adquirindo outras peças e outro tipo de calças, outro tipo de sapatos, outro tipo de malas. Mas acho que estas assim, de momento, são as principais e que são a base das bases. Mas pronto, ir expandindo. Então, depois, tendo as bases, neste inverno, quais são as peças especiais que se viesse a postar? Dica. Devíamos apostar. Espera-te já. É assim, quem gostar, acho que, por exemplo, um casaco de estampado leopardo. Acho que, mesmo com um look de fundo preto, ou até com calças de ganga e com cores como cinzento, como verde garrafa, lá está, dependendo da usadeira da pessoa, consegue-se ter looks diferentes. E o casaco de leopardo impõe respeito. Vamos cá ser sinceros. Sim, é verdade. Impõe respeito. E acho que cria um efeito lindíssimo. Lá está, se a pessoa não gostar. Depois, os biker jackets, ou seja, aqueles casacos tipo motar, de efeito de blusão de pele, acho que também são interessantes. E acabam por ter uma linha mais jovem, talvez agradar mais a toda a gente. Porque, enquanto a partida, se o leopardo dá-se muito nas vistas, acho que o lusão motar não dá-se tanto nas vistas e acaba por conseguir encaixar-se facilmente em qualquer peça. Vestidos compridos, quem gostar, porque também se usa, e como estava a dizer, com as botas de cano alto, ou acima do joelho, fazer aquele jogo de comprimentos. E mais calças tipo fato. Acho que a Caterina adora. E eu tenho muitas delas. Muitas, sim. E as pessoas pensam que não fica bem. E acho que quando experimentam, vão gostar. É verdade. É um primeiro amor que depois dura. É, sem dúvida alguma. Porque, é como eu digo, nada como experimentar. Porque depende do corte, depende do tecido que se usa, não é? Da cor, estampada, etc. Todo um conjunto de fatores. Que, lá está, se aquela peça não fica bem, não vamos desistir. E vamos tentar procurar outra até encontrarmos a perfeita. E acho que sim, as calças de facto, são mesmo aquele amor que fica para a vida toda. Nós estamos a acabar, Joana. Quais são os projetos para o futuro? Projetos para o futuro? Continuar a escrever, não é? Continuar com o blog, prosseguir estudos. E pronto, vamos ver o que é que o futuro reserva. Mas acima de tudo isso, e lá está, ser feliz. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.